O Outro Lado da História Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado Programa 2 Ilo Peçanha, o primeiro grande e ignorado presidente negro do Brasil Primeira parte Datas comemorativas têm a função de reforçar ideias, tais como orgulho, consolo, arrependimento, dentre outras Datas comemorativas também são símbolos a nos inspirar e até nos encorajar a mostrar para nós próprios E também para os outros, que nossas qualidades individuais ou coletivas não ficam a dever nada para ninguém Engenhando isso, se torna fácil ver porque os movimentos e iniciativas para a valorização da identidade negra em nosso país Ao longo da história, sempre precisaram de uma data para nela se apoiar Sempre no passado, não muito distante, 13 de maio já foi considerado o dia mais importante para o orgulho negro no Brasil A data que pôs fim definitivamente à vergonhosa prática da escravidão, emancipando deveres a todos os negros em nosso país Tanto que muitas entidades negras, por isso, já foram batizadas com o nome deste dia Até que uma nova mentalidade passou a rever o valor desta data, chegando a uma conclusão Ela não tem muito do que ser comemorada, liberdade sim, mas não igualdade, muito menos oportunidade E por isso que uma nova referência ao orgulho negro precisava ser criada Então a encontraram na celebração do dia 20 de novembro, aniversário da morte de um dos mais conhecidos líderes quilombola da história do Brasil Sumido dos Palmares Uma data que desperta comoção, destacando a imagem do negro lutador, heróico, apaixonante pela sua grande nobreza, mas ao fim derrotado Tal como o constante discurso do negro em nosso país a ser visto como um eterno vencido pela vida Criando assim uma imagem dele como alguém incapaz de vencer por si só Ao duro jogo imposto pela nossa sociedade, caso não tenha auxílio de fora Uma imagem que eu sei dizer que é completamente equivocada Porque afirma que o negro brasileiro é um grande guerreiro exemplar Tanto em sua coragem como em muitas de suas vitórias que a história injustamente lhe oculta Por isso que eu faço uma sugestão Por que não, já como o dia 13 de maio já foi substituído pelo dia 20 de novembro Que esta data também dê lugar a outra Desta vez o dia 2 de outubro de 1867 Certo? Mas o que teria de especial esta data? O nascimento de Nilo Peçanha O primeiro grande e ainda muito ignorado pela história Presidente negro do Brasil O presidente negro? Sim, mas isso não é tudo Toda sua vida ser bem estudada é uma apaixonante referência para qualquer jovem Seja ele negro, seja ele pobre, seja ele de algum modo marginalizado Ou inconformado com os desmandos que observe sua sociedade Tanto que por isso eu preciso dividir sua história em dois momentos Antes e depois dele se tornar o presidente da república em 1919 E o melhor, podendo se afirmar que Nilo não foi só um grande representante do orgulho negro Como também da subida de um verdadeiro homem do povo ao poder Por mais que ele nunca tenha enfatizado esta condição O seu modo de vida simples e histórico de lutas Falaram em estupor ele mais do que qualquer discurso A começar pelo seu nascimento Bem diferente de muitos outros históricos negros Ou pelo menos de origem africana Nesta época, com os engenheiros rebouços Ou os riquíssimos cafeicultores da família Ferraz de Campos Salles Nilo Peçanha não veio de uma família rica Muito menos influente, não mesmo O pai de Nilo, o senhor Sebastião Peçanha Era dono de um pequeno comércio e uma padaria Na cidade de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro Com a exclusão financeira, a racial lhe foi a principal herança Pois ao contrário de seus irmãos, que por assim dizer Puxaram a mãe de pele branca e olhos claros Nilo não tinha como encobrir sua origem negra Claramente vinda por parte do pai O que se refletiu no preconceito que sofreu ao longo de toda a vida Inclusive por meio de apelidos agressivos Como o que ganhou por parte de tantos que tinham implicância Meramente pela sua condição claramente humilde Se referindo a ele, por exemplo, como um mestiço do Morro do Coco Numa clara alusão ao local de seu nascimento Então um subúrbio da cidade de Campos Para piorar sua situação, seus pais não eram destruídos Logo, parece uma história igual de tantos jovens e famílias carentes Que hoje Descartes já rotulamos seu destino Como somente de grandes fracassos Só que todos aqui já puderam perceber Que isso não foi o caso da família Peçanha Tudo graças à visão de seu pai, Sebastião Que fez de tudo para que os filhos estudassem Tanto que Nilo, em 1877 Já aos 20 anos de idade Se formaram em direito pela faculdade de Recife, em Pernambuco Por isso só uma grande conquista Inspiraram muitos jovens Contudo, isso não foi só o começo Uma vez que ele tornou seu estado no Natal Deixando de lado a advocacia Ele começou a se envolver em questões muito discutidas na época Uma abolição total da escravatura E a criação de um governo republicano Substituído já extremamente desgastado Sistema monárquico que emperrava o país desde 1822 Sua grande capacidade logo levou-se Tornar deputado federal na recém-criada república Tendo deste modo participado Da Assembleia Nacional Constituinte em 1991 Durante o governo provisório Do presidente Marechal Deodoro da Conceca Ou seja, um dos elaboradores Da então mais nova constituição do país Ao mesmo tempo ele se fez pouco a pouco Um dos mais fortes líderes políticos do seu estado Evidenciando uma sensação política cada vez mais promissora Sucesso nas articulações do poder Que até o faziam ser muito respeitado Mas não, querido Sendo que esta utilidade Vinha, como já disse Meramente uma brincadeira estúpida Parar com a sua origem pobre e cor de pele Por parte de uma sociedade ignorante e fútil Tanto que até a sua vida sentimental Sofreu incontáveis dificuldades por isso Uma vez que sua grande amada Anitta de Castro Belisario de Souza Somente a duras penas Pôde se casar com ele Chega que sua família Igualmente tinha uma implicância descomunal Com o filho do padeiro O moleque em Lopeçanha Nisso, uma curiosidade interessante Na época o moleque nos referia a garoto Não como hoje Sendo um umfemismo para mulato Tanto que o casamento dele Só aconteceu em dezembro de 1895 Após ambos fugirem Coragem, contudo Teve um alto preço para Anitta Total recomendo com a própria mãe Que a nunca perdoou por isso Em seguida a carreira de Nilo Pessanha Continuaria em pleno crescimento Agora se faz um senador E depois governador do Rio de Janeiro Em 1913 Na época ele contava com apenas 35 anos de idade O seguimento de carreira Já teria sido um fenômeno admirável Para um jovem Constantemente perseguido Como já pudemos perceber Contudo, ele não ia parar por aí Tanto que já em 1906 Ele veio a ser eleito vice-presidente Junto com o titular Afonso Pena A morte deste outro em 1909 Então o levou a ocupar a presidência do país Mas o que se esperava ser um andar tampão A se encerrar já em 1910 Não foi o que aconteceu Mas esse já é o assunto Para o próximo e último capítulo Desta incrível história Que ainda temos muito com o que nos surpreender Portanto, aguardem A gente tem muito tempo Obrigado.